Bom, quem não quiser, fica a vontade pra se retirar, ou quem quiser ver pode vir, tá bom? Eu não vou fazer o que o chat manda, porque manda sou eu, beleza? Fica com Deus aí, daqui a pouco o Muc abre live, o diabo abre live, tá bom? A live é só eu, ó, eu que mando, eu que dou a canetada, tá bom? Quatro horas por dia, para evitar congestionamento... Aí, eu gosto disso aí, ó, caminhão tombando, vê? Um segundo, dois da Norte, cinco carros, engavetamento... Estão na sua, eu pensei, morri, né? Aí é p... Que aí? Pô, mano, vai ser só bagulho bad. Não, eu não vou ver isso não, pô, eu não vou ver isso não. Qual é? Pô, eu não vou ver isso não. Vamos tirar você daí. Não, 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 não. Não, não. Vamos de Reddit, vamos de Reddit. O chat, galera, desculpa chat. Volta o cão arrependido. Eu tava errado, mais uma vez. Entendi. Pegou. Caralho. Caralho, lambeu o filho, ó. Ah, mano. Que isso, cara? Que isso, cara? Ah, para esconder a me... O maluco meteu assim, ó. Oi, eu sou um agente, nananã. Nossa plataforma está procurando influenciadores para cooperar. Se você estiver interessado, fale comigo em detalhes. Eu, opa, tudo bem? Aí ele, boa tarde. Você tem um parceiro, vírgula, amigos? Aí eu... Fala, mestre, então. Mandei um áudio. Aí ele, por favor, use o texto. Eu preciso gravar o meu trabalho. Como assim gravar o trabalho? Aí eu escrevi. Então, eu tenho um agente que cuida da minha parte comercial. E atualmente sou parceiro da Betano na Twitch. Exclamação Betano. Aí ele... Você precisa de mais? Eu quero trabalhar com você. Meu amigo. Meu amigo. Mandaram para o Luiz também? Eu falei, então, irmão. Em relação ao agenciamento, está bem tranquilo. Se a questão for contrato ou alguns jobs, dá para a gente fazer por fora. Né? Porque eu pago ele a porcentagem. Já tem aqui para editar, cuidar das redes sociais, etc. A questão é arrumar publi, etc. Aí ele... Podemos trabalhar juntos a longo prazo. Apenas três horas por dia. Caralho. O que é isso, mano? Aí eu já descaralei. Eu falei, irmão. Eu não trabalho por hora, meu irmão. Meu pagamento é por contrato. Você me arruma um patrocínio X. E fica com um X porcentagem. Ok. Eu entendo. Você pode me dizer o seu conselho? Eu vou dizer agora para ele, irmão. Meu conselho é que você vá tomar no cu. Bandido! Ah, mano. Eu achei que ele ia mamar o maluco. Eu achei que ele ia mamar o maluco. Pai, está levando a Tônia. Aaaaaaah! 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 Eu tenho favorito. Está bom para fazer o joaquinho. Está bom para trabalhar. Como disse o Gui Polémico, eu tenho o mesmo aceite. Chama! Esquece! Fala meu chefe. Não tem condição de trabalhar amanhã não. A bala está voando aqui na rua. Escuta aí. O que é isso? O que é isso? Caralho, mano, como é que pode? Olha o meu filho Olha o clique, maior barulhão Me dá! Caralho Ahnass... Maluquinho, mano Meló Magic Belose é esse mesmo Ele falou baixo para acordar amanhã. Esse aí me desgraça. É que é igualzinho meus filtros, velho. Oh, na... Não fala em uma voz. Eu não sei o que você esperava que eu fosse fazer. Eu não sei. E agora eu vou tentar... Um. Ok! Ok! Esse moleque é muito bom, velho. Que é isso? Deu bola! O que é isso? O que é isso? Mas eu não sou como todos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou, hein? Eu vou, hein? Queria ver a bundinha dele. Não, 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 não Eu não quero mais tentar nada, eu tô cansado. Que é isso? Você vai me dar licença, mas por favor, não me socorra. Não me socorra, deixa que eu... O que você tá fazendo? Você tá louco, eu sei o que eu faço. Que é isso? Que é isso? Manda um beijo pra minha namorada, Waylane, amigo. Com esse nome aí. Pronto, clipa pra ele e manda em 0.5x. Ah, mano. Ele comeu rato? Que é isso? Pô, mano. Pô, mano. Pô, que é isso, mano? Eu sempre fico zoando o geral da minha equipe nas transmissões. Chegou o dia que eu dei um vacilo enorme. Quinta série não perdoou. Então, o craque da partida pra você até o momento, o que tá sendo aí? Boa pergunta, hein? Rapaz, eu daria pra defesa inteira do União Fazendinha. Que é isso? Que é isso, meu amigo? O que é isso, Nicolai? O que é isso? Caralho, porque aí é hora da risada, ó. Deligou o mic. Ó, já era. Começou a cascar, ó. Ó. Rapaz, eu sabia que você era nervoso. Bando de traíra. Todo mundo, é muita qualidade, né? Ela vem cruzamento. Ela vem cruzamento. Não pode dar essa bancada. Caralho, cara. Caralho, cara. Surubeiro. Que? Caralho, cara. Caralho, que sacanagem. Cadê a gelada? Galera, taco uma cerveja hoje ou não taco? Não, vou tacar não. Vou tacar não. Ó lá, a Mariana falou que não. Minha mulher... Ah, vamos nessa! Vou pedir, vou pedir, vou pedir. Quem vai pra ousadia hoje dá um grito. Eu! Quem vai trair a namorada grita eu. Eu! Eu vou pra cachorrada! Hoje eu quero trair a minha namorada. Eu tô cansado de caô, de sufocação em casa. Fé em Deus! Eu vou ficar doidão hoje. Não tem o que comer, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olava de Carvalho tomou botadão. O que é isso? O que é isso? O que é isso, tio? Honradinho, filho Mano Que isso? Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Calma, Nicolás Calma, Nicolás, feira Meu Deus Olha Olha, que filha da Que isso? Que isso? Que isso? Não, mano Não, mano Bugou o... O ensinamento do Ryan Pô, esse é... Calma aí A mulata, a branca e a preta, sou colecionador de boceiras. Apreciar um bom vinho, aprecia também uma boa rola. Macho de verdade toma destilado e cerveja. Vinho é pra dar dor de cu. Que isso?! Moleque, eu acabei de pedir vinho no iFood. Pessoal, não tem outra alternativa. Se tem um gordo no meio, já não investe, tá? Se tem um robô no meio, não investe. Se é robô de um gordo, porra. Pô, mano, ele pega pesado, mano. Pô, isso aqui era bom, mano. Isso aqui é bom de ver, mano. Pra Minas Gerais, antes de ela falecer. Isso aqui é bom de ver. Você sabe que ela já é falecida e eu que te crio. Né? Isso aí. A mãe dela morreu, ela sabe. Mas tem que ver o melhor de momento. Durante uma viagem em Minas, durante o sítio que a gente foi passear, a sua mãe teve um encontro. Encontro com quem? Teve um encontro com uma pessoa que você nem pode imaginar. Não é nem uma pessoa, é uma criatura. Que... Exatamente. Qual é o segredo, então? Você é filha do ET de Varginha. Ai, caralho. Galera, não vou ver isso, não. O Gênio foi muito covarde com esse cara. Como foi, Cis? Certo dia ele encontrou uma lâmpada, não foi, Cis? Ai... Ai a pinta dele bem pequenininha. Ai ele disse, eu quero minha rola arrastando no chão. Caralho, ai sim, Gusta. Ai, galerinha, o Gusta pegou o avião, hein, mano, do GTA. É da hora pilotar ele? Ei! Não, não! Pô, mano. Eu consegui pegar o avião. Pô, que isso, mano. Ai sim, Gusta. Aí, galerinha, o Gusta pegou o avião, hein, mano, do GTA. É da hora pilotar ele? Pô, mano. Davi e Johnny. Fala, galera, tranquilo? Se você ainda não é inscrito no canal, tá dando mole, hein?